Da segunda ao caso, eternidade, agora eu já sei, da onda que cergueu no mar, e das estrelas que esquecemos de contar. O Brasil, pra mim, deixa, cantar de novo o trovador, américo e a luz da luz da beleza que existe, a beleza que não é só minha. Eu também passo sozinha, acho que ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro eu sinto de graça. Até a lua se arrisca no palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota. Música 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 Música